Você já se perguntou o que significa ser um herói? Não aqueles adornados em capas, voando pelos céus ou desfilando em armaduras brilhantes, mas um herói de carne e osso, enfrentando seus próprios demônios, lutando batalhas invisíveis e, ainda assim, encontrando força para se erguer a cada amanhecer. Esta é a história de Will Harper, um homem que transcendeu a definição convencional de heroísmo para descobrir o verdadeiro significado da força, da família e do amor. Nascido das sombras de um laboratório, Will Harper foi concebido não pela natureza, mas pela ciência, um clone do renomado Roy Harper. Mas o que faz de alguém um indivíduo? Será que são as memórias implantadas, as habilidades herdadas, ou algo mais profundo, algo inato, que arde dentro do coração? Will se viu em uma jornada não apenas para descobrir a verdade sobre sua origem, mas também para encontrar seu lugar em um mundo que parecia constantemente rejeitá-lo. Em meio à escuridão de sua existência, uma luz brilhou, Shechiri, uma adversária que se tornou sua companheira, e Lian, sua filha, que se tornou o símbolo de sua redenção. Foi o amor por elas que o guiou através de sua escuridão mais profunda, que o ensinou que ser um herói não era sobre as batalhas que ele lutava nas ruas, mas as que ele vencia dentro de si mesmo. Will Harper, outrora conhecido como Speed, Arqueiro Vermelho, enfrentou vilões que poderiam destruir cidades, mas nenhum desafio foi maior do que enfrentar a si mesmo, aceitar sua verdadeira identidade e abraçar sua humanidade. Ele aprendeu que a verdadeira força não vem de habilidades sobre-humanas ou do número de inimigos derrotados, mas da capacidade de se levantar após cada queda, de amar apesar da dor, e de encontrar esperança na desesperança. Agora, longe dos holofotes da heroína, Will Harper se dedica a uma vida de normalidade relativa, gerenciando a Bavunter Security e sendo pai. Mas a vida de um herói nunca é realmente normal, é? Cada dia traz consigo novos desafios, novas oportunidades para fazer a diferença, mesmo que de maneiras pequenas e não reconhecidas. Esta é a história de Will Harper, um homem que aprendeu que não é preciso ser invencível para ser um herói. É preciso ser vulnerável, é preciso ser humano. E talvez, no final das contas, essa seja a maior lição de todas. Mas a pergunta que permanece, aquela que ecoa nas sombras e na luz, é, o que define um herói? É o legado que deixamos para trás, as vidas que tocamos, ou a capacidade de enfrentar nossos próprios medos e ainda assim escolher fazer o bem? Will Harper pode ter encontrado sua resposta, mas e você?